Aqui eu comecei como nada, trabalhando devagarzinho, vendendo dois, três descritinhos. Hoje eu trabalhei, trabalho bem hoje, graças a Deus. Meus amigos me ajudaram trabalhando e hoje eu estou aqui hoje, oferecendo meu prato, que é o balão de dois completo. Eu escolhi o balão de dois porque é o único prato que eu tenho de comida, é o balão de dois. Tem um bolho de farofa, mas eu fiz o balão de dois, que é o bom de competir melhor. Eu estou gostando de participar dele, eu não sabia de nada, eles vieram aqui entrevistar e fizeram. Então estou à disposição de vocês hoje. O festival de favela vai, o comer de favela vai melhorar bastante também, vai divulgar mais o meu churrasco. Eu estou convidando meus amigos, meus clientes e mais gente que quiser vir comer o churrasco em um dos jovens, com o balão de dois, eu agradeço muito. É muito bom, graças a Deus, até hoje eu nunca tinha reclamação deles. Então, estou a fim de conhecer muita gente ainda com o churrasco em um dos jovens aqui.